Artigo 90. Os integrantes do corpo discente, qualquer que seja sua categoria, estarão sujeitos às seguintes penas disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Repreensão. Inciso 3º. Suspensão. Inciso 4º. Exclusão. § 1º. Na aplicação das penas previstas neste artigo, serão observadas as seguintes prescrições, a serem regulamentadas em resolução do consulir. Inciso 1º. A advertência será feita verbalmente em caráter particular, não se aplicando em casos de reincidência. Inciso 2º. A repreensão será lida perante o Conselho da Unidade Acadêmica e Comunicada, por escrito, ao discente punido. Inciso 3º. A suspensão implicará o afastamento do discente de todas as atividades universitárias, por um período mínimo de 0 a 5 e máximo de 45 dias letivos. Inciso 4º. A exclusão implicará o afastamento compulsório da Universidade. § 2º. As penas de repreensão, suspensão e exclusão serão registradas na pasta do discente, pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico. DRCA. § 3º. Na aplicação das penas disciplinares, em analogia ao disposto nos termos do artigo 89, levar-se-ão em conta a gravidade da infração e os antecedentes do discente. Artigo 91. Constituem práticas passíveis de acarretar a aplicação de pena disciplinar, dentre outras. Inciso 1º. Colar ou filar. Inciso 2º. Plagiar trabalhos acadêmicos. Inciso 3º. Agredir verbal ou fisicamente colega, docente ou técnico administrativo. Inciso 4º. Portar, mesmo que autorizado, arma no espaço do campus universitário. Inciso 5º. Dilapidar o patrimônio da universidade. Inciso 6º. Usar drogas no âmbito da instituição, inclusive bebidas alcoólicas. Inciso 7º. Utilizar, no âmbito da instituição e no horário destinado a aulas ou a outras atividades acadêmicas, aparelhos de ampliação de som, salvo em situações regulamentadas pelo Conselho Universitário. Artigo 92. Enquanto estiver respondendo a processo disciplinar, o discente não poderá obter trancamento de matrícula ou transferência. Artigo 93. Na aplicação de penas disciplinares observar-se-ão o devido processo legal e o direito ao contraditório. Artigo 94. A combinação das penas de suspensão, por mais de 30 dias de disclusão, far-se-á, de acordo com as conclusões de processo disciplinar, levada e feito por comissão composta de 0 ou 3 membros, designada pelo, a reitor, a. Artigo 95. A C. S. K. S. K. S. K. S. S. K. S. F.